E aí amiguinhos, que curte aqui o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meus amigos, no vídeo de hoje vamos fazer uma receita deliciosa, né maninho? É isso aí galera, nós vamos fazer uma pamonha de forno pessoal, dá uma olhada, é uma pamonha diferente só porque ela foi no forno, mas é a mesma pamonha. Receita fácil, simples, muito deliciosa pessoal e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa pamonha de forno. Não perca essa receita pessoal e vamos lá aprender ela, vem com nós! Vamos lá amiguinhos, aqui na mesa eu tenho os ingredientes, então nós vamos precisar aqui de 3 latas ou 3 caixas de milho escorrido, vamos precisar de uma caixa de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 5 ovos, uma caixa de creme de leite de 200 gramas, meia xícara de açúcar, 100 gramas de coco ralado, cada um desses é 100 gramas, então tem 200 gramas e um suco de um limão, um limão desse tamanho aqui, tá certo? Vamos lá! Então nós vamos agora pegar todos esses ingredientes e vamos colocar aqui no liquidificador. Os 5 ovos, as 3 latas de milho, pode ser lata ou a caixinha pessoal, acho que a caixinha é até melhor para abrir. Aí o creme de leite, o suco de limão, todos os ingredientes são não o coco, só não o coco amiguinhos, então nós vamos triturar aqui bem, deixar bater bastante. Então depois que misturou, triturou o coco, nós vamos colocar o coco. Agora eu coloquei 100 gramas de coco, eu vou colocar mais 100 gramas, que é 200 gramas. Essa pamonha de forno, amigos, é muito fácil, deliciosa e muito saborosa. Depois nós vamos untar a panela, a nossa forma, com margarina e farinha de trigo e vamos levar ao forno a 250 graus a 50 minutos. 250 graus, 50 minutos. Se o seu forno for um pouco menos potente, você põe o seu forno na temperatura máxima e deixa aí 50 minutos. Essa pamonha, ela fica deliciosa, já desenformei a minha. Fica muito boa, muito deliciosa mesmo. Olha só como fica essa pamonha de forno, muito boa. Gostei muito, gosto muito dessa receita. E vocês colocam na geladeira aí para ficar bem geladinha, muito boa, muito saborosa. E agora, amiguinhos, eu vou experimentar essa receita para vocês. Então é isso aí, amiguinhos. Você viu como foi simples e fácil de fazer essa receita deliciosa? E se vocês estão se perguntando, cadê o fermento? Pessoal, pamonha de verdade não vai fermento. Tá certo? Então vamos lá experimentar essa pamonha de forno. Experimenta aí, maninho. Essa aí é a melhor parte do vídeo, pessoal. Vamos dar uma olhada. Ficou bem cremosa mesmo. Olha só. É a mesma coisa, pessoal. Muito boa mesmo, muito boa. Cremosa. Fica até mais gostosa do que a pamonha tradicional. Sabia, pessoal? Ficou boa mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe. Deixe o seu like. Se inscreva se você não for inscrito. E dá uma olhada no nosso canal que nós temos vários vídeos diferentes que estão bombando. É isso aí, amiguinhos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.